Seja bem-vindo ao mundo marcial, ao longo dos séculos, o Muay Thai evoluiu das artes marciais tradicionais da Tailândia. O esporte, também conhecido como boxe tailandês, não é apenas muito eficaz, mas também é um esporte de contato total extremamente difícil. Uma vez praticado para se tornar um guerreiro melhor, agora é um esporte competitivo que é popular em todo o mundo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. As principais características do Muay Thai são as técnicas de cotovelo, joelho, clinch e chute baixo muito forte e frequentemente usados. Lembrando que o vídeo não tem intenção de propagar a violência, isso é uma análise marcial. Para o mundo real, o Muay Thai é conhecido como um esporte ofensivo. Muitos praticantes ou entusiastas gostariam de saber se o Muay Thai é bom para autodefesa. Muitos também perguntam invariavelmente se o Muay Thai é bom em uma briga de rua. Neste vídeo, você irá descobrir tudo o que precisa saber sobre essa arte marcial. Discutirei sua origem, sua possibilidade de uso em uma briga de rua, os aspectos técnicos e a natureza da arte marcial. Primeiro, vamos ver o que é o Muay Thai e o que o torna adequado para brigas de rua. Essa arte marcial pode recordar uma longa tradição. Ela se desenvolveu ao longo de vários séculos a partir das artes marciais tradicionais da Tailândia. Isso pode ser retirado dos escritos antigos da Birmânia e do Camboja. Este esporte sempre foi usado para treinar guerreiros. Assim que sua espada e lança eram inutilizáveis, eles usavam o boxe tailandês para se defender dos inimigos. Mais precisamente, ainda era o tipo tradicional de Muay Thai Boran na época. Se quiser saber mais sobre o Muay Boran vou deixar o link no final desse vídeo. As artes marciais desarmadas estão intimamente relacionadas à história fundadora da Tailândia de hoje. Então foi usado em várias guerras. Isso inclui a defesa da antiga capital da Tailândia, Ayutthaya. O primeiro ringue oficial de uma competição foi usado em torno de 1921. Mas somente após a introdução de regras fixas após a Segunda Guerra Mundial o boxe tailandês se tornou cada vez mais importante. No decorrer desse desenvolvimento, várias associações independentes foram formadas, que muitas vezes estavam em desacordo. Portanto, o Conselho Mundial de Muay Thai foi fundado em 1995 pelo governo tailandês. Desde então, todas as associações Muay Thai tailandesas do mundo estão sob essa organização. A primeira luta oficial pelo título ocorreu em 26 de junho de 1995. Ainda hoje, o boxe tailandês desempenha um papel importante no treinamento militar e policial, especialmente na área de autodefesa desarmada. Esta é uma pedra angular do treinamento. Mas essa arte marcial também é usada para encher estádios na Tailândia. Lá, é um verdadeiro esporte nacional, como o futebol aqui no Brasil. Assim, o Muay Thai tailandês é bom para brigas de rua? Em primeiro lugar, o Muay Thai é principalmente um esporte competitivo, como explicado anteriormente. Você ataca mais do que se defende. Então, se você pode fazer Muay Thai corretamente, poderá se defender na rua? Quando você encontra uma pessoa inexperiente que só quer bater em você, você tem uma vantagem. Isso ocorre porque você sabe como acertar, onde e como bloquear. Você também é rápido, reflexos, endurecido e treinado. Se você realmente quer se defender, Muay Thai realmente será uma boa escolha para uma arte de autodefesa. Na minha opinião, Muay Thai tem uma chance muito boa de vencer uma luta ou se defender. Mas você deve implantar algumas habilidades ao Muay Thai, como consciência situacional, treino com armas e quedas, e usar apenas em caso de emergência, e não apenas porque deseja testar suas habilidades. Uma pequena dica em termos de autodefesa. O esporte competitivo do boxe tailandês é recomendado em termos de autoproteção. No entanto, se você treinar apenas sob esse aspecto, você irá limitar suas habilidades. A forma original do Muay Thai era o Muay Boran, uma arte focada na sobrevivência em combate. Nada impede você adaptar o seu Muay Thai para os dias atuais. Você pode praticar chaves de pescoço, alavancas de perna, técnicas de estrangulamento, cabeçadas, bem como técnicas de solo, dentre outras. Uma das desvantagens do Muay Thai para autodefesa é o combate armado. Aqui inclui facas, bastões e outros objetos. Quais são as técnicas de combate do Muay Thai tailandês? Existem alguns elementos distintos aqui. Mas vamos começar com o básico. O boxe tailandês também é conhecido como a ciência dos oito membros. Por quê? Porque as oito armas do corpo são usadas aqui. Isso significa os punhos, cotovelos, joelhos e canelas. Isso torna possíveis diferentes técnicas de combate. Essas técnicas são usadas no Muay Thai de hoje, técnicas de chute com a canela, pé ou calcanhar, técnicas de punho, técnicas de joelho e cotovelo, segurando a perna do oponente, executando uma técnica de acompanhamento, clinching, segurando o oponente, e golpes na cabeça. No entanto, também existem algumas coisas que não são tão populares hoje. Portanto, foram introduzidas regras para proteger os combatentes de ferimentos graves. Falarei um pequeno trecho das proibições existentes. Existem algumas coisas que não são tão populares hoje em dia. As regras foram introduzidas para proteger os lutadores. De ferimentos graves as proibições existentes incluem técnicas de golpes e chutes na região das costas. Golpear o oponente se estiver no chão ou ajoelhado. Técnicas de golpes e chutes na nuca, joelho e genitais. Cabeçadas, permitidas no Muay Boran tradicional. Algumas associações ainda permitem técnicas de arremesso, como arremessos de quadril e arremessos de ombro. Mas por outro lado tem associações que não toleram mais essas técnicas. O risco de lesões para os atletas é muito alto. No entanto, lembre-se de que, quando o Muay Thai é usado em lutas de rua, não há regras. Para quem o boxe tailandês é adequado? O Muay Thai é adequado para todos os atletas e fãs de autodefesa, em princípio. Esta arte marcial é tão versátil e pode ser treinada em muitas academias. A arte é ideal para Atletas ambiciosos. O Muay Thai é recomendado para atletas ambiciosos que desejam praticar esportes competitivos realistas. É precisamente o aspecto do contato total e as muitas competições que tornam o boxe tailandês interessante para alguns. Autoproteção eficaz sem usar armas. Tantas técnicas podem ser usadas neste aspecto do Muay Thai para autodefesa. Policiais e seguranças, em particular, costumam usar o esporte tailandês. E não apenas por causa das técnicas altamente eficientes. No Muay Thai, alguns dos aspectos ensinados são coragem, autoconfiança, resistência na competição, vontade de vencer, inteligência combativa e autocontrole. Todas essas são habilidades importantes para o trabalho diário, seja você um policial, empresário ou qualquer outra profissão. Hoje em dia, em particular, essas qualificações básicas são frequentemente essenciais para um serviço bem-sucedido. Um esporte útil para os pequenos também. Para crianças e jovens, o boxe tailandês é uma boa alternativa para clássicos como o judô ou o karatê. Traços valiosos de caráter, como assertividade, força de vontade, autodisciplina e autoconfiança, são desenvolvidos aqui. Além disso, os pequenos aprendem o básico da autodefesa. De que equipamento você precisa? A maioria das academias de artes marciais pode fornecer uma certa parte do equipamento para as primeiras sessões de treinamento. No entanto, você precisa de muitos equipamentos se quiser praticar o Muay Thai com seriedade. Portanto, essas peças de equipamento são recomendadas. Protetor de virilha, shorts, luvas de boxe, protetor bocal, ataduras de boxe, protetores de canela, ataduras nos pés e proteção abdominal colete. O que há para saber sobre o treinamento? Para ter o maior sucesso possível nas competições de boxe tailandesas, você precisa de uma condição física muito boa, técnica precisa e forte poder de golpes. Em princípio, os exercícios são divididos em três sessões. No começo, há um treinamento descontraído, depois acelerado brevemente, no final, você descansa por alguns segundos. Duração do treinamento Como regra, o treinamento em Muay Thai raramente dura mais de uma hora. Mas isso é suficiente porque o treinamento vai até o limite. O seguinte princípio se aplica, quanto pior uma técnica é dominada ou executada, mais força ela requer. Portanto, em conclusão, a resposta para saber se o Muay Thai é bom para brigas de rua ou autodefesa está clara agora. No entanto, autodefesa vai além de técnicas física, é análise de ambientes, comportamentos e controle emocional. A técnica de arte marcial é só um upgrade em sua caixa de ferramentas. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho